O Céu Ele Desceu O Céu Ele Desceu Dessa graça sem par Que do Céu trouxe o vosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Quando idoso então Esse meu coração Conhecendo o excelso amor E levou-me o Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi Antes de ter y ver Onde um dia eu vim Obrigado.